A gente tem duas embalagens, Growth e um outro, vai, mas esse outro vou usar como exemplo. A Growth tem 23 a cada 30. Eu já respondo as suas perguntas, tá, galera? Eu tô vendo que vocês estão mandando perguntas, pode ir mandando que eu já respondo vocês. E aí, tipo assim, a Growth tem... Acho que o 23 é o que tem sabor e o 24 é o natural. Mas vamos trabalhar com sabor porque, né, 23 a cada 30. Aí o cara que pega a embalagem vê lá escrito 23, né? Só que na tabela nutricional tá mostrando, é 23 a cada 30, né? Uma porção de 30. E o outro tem 30. Só aqui numa porção de 50, um exemplo. Sim. Só que o cara pega e fala assim, ah não, esse aqui tem 30. Só que tá mostrando ali na embalagem na frente, 30 gramas de proteína. Sim. Por dose. Só que a dose é 50. O Growth é 23 a cada 30. Sim. Então você tem que ver isso porque às vezes isso fala assim, ah, aquele tem mais. Mas se você for pegar por quantidades iguais, 30 e 30, o Growth acaba bem. Assim, no fim você vai conseguir uma quantidade boa de proteína, só que vai durar menos. É. Vai acabar mais rápido, né? Mas se você pegar 30, que é o habitual de ser 30, né? Normalmente 30 da Growth é 23. E o outro tem 30. Só que você tem que pôr 50. E se você pôr 30? Vai vir menos que 23. Sim. Entendeu? Então às vezes a gente tem que se atentar a isso. É só você fazer a conta, né? Aí você pega lá o produto e tá falando, ó, a cada 50 tem isso. Então você tem que fazer a conta em quanto seria 30? Que aí tipo você compara com o da Growth, né? Sim. Então é isso. O legal da Growth, o legal até é da Max Titânio, da Integral. Eles são a Profit. Eu acho que é a mais transparente de tudo nisso daí. É isso. Não tentar te enganar. Vai ter marketing. É propaganda. Isso é normal. Cara, você vende, ó, ZMA. Agora você vende super... Supertexto Mega. Ou chama muita atenção. Porque você fala, caramba, supertexto. Vai mexer com a minha testosterona. Mais que não sei o que, mais não sei o que. Então isso, o nome é sempre bom. É interessante. A minha fórmula é muito boa. Você vai ganhar de um bilhão. Semente dos Deuses. Por que eu coloquei Semente dos Deuses? É um nome forte. Lembra do Dragon Ball que os caras tomavam e ficavam bons. Recuperavam na hora. Então faz sentido. Mas a tua tem um nome bom, só que tem a composição boa. Tem a composição, tem a composição boa. Mas é normal você usar isso daí. Porque você vai colocar assim, fórmula melhor, fórmula top, fórmula não sei o que. Não, é igual eu te falei. Eu acho legal. Não chama atenção. Tem que colocar o nome assim. Tem que colocar. Só que tem que... O que tem no produto tem que ser compatível com o nome. Claro. Só que aí, por isso que vocês vão olhar, galera. Chega na loja lá de suplemento e olha. Porque o vendedor, ele tá tentando ganhar o dinheiro dele ali. Não é vendedor de suplemento, qualquer coisa. Então ele vai falar, ó. Esse topzera aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele vai vender. Ele vai vender o produto. Ele tá querendo vender. Mas olha na formação nutricional. É whey. Tem 30 gramas de proteína. Mas quanto que eu tenho que utilizar pra ter esse tanto de proteína?